As festas de hoje em dia? As festas de hoje em dia só tem droga Só loló Uns caras que andam jogando corpo Parecendo louco Aquele trem de doido E um aspirigado passando pra lá Aspirigado passando pra cá E o sono doce E o sono doce E o sono doce E o sono doce Amostra, 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 amostra Tão da palinha, da calcinha Que os favelados gostam Amostra, amostra, amostra Amostra da palinha, da calcinha Que os maluqueiros gostam Quatro elementos que fazem a novinha Ficar bem maluca, chegar de tesão Quatro elementos que fazem a novinha Ficar bem maluca, chegar de tesão Penetração, orgasmo, linguagem e sucata Penetração, orgasmo, linguagem e sucata Faço elas, fube a parede Muito louco, fuma Ela joga a rabida com força Vamos no avião, te falo legal Sou canibal, canibal, canibal Carrebento, tá bunda no sexo Sou canibal, sou canibal Carrebento, tá bunda no sexo Só penetrado na tua boceta Mas você já fica bem E aí, gato, não vai falar da mãe de novo não, né cachorro? Não, não Então é de quem, cachorro? De debilar novamente 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 As festas de hoje em dia As festas de hoje em dia só tem droga Só loló Uns cara que anda jogando corpo Parecendo louco Aquele trem de doido E um aspiriguete passando pra lá Aspiriguete passando pra cá E o sono doce E o sono doce E o sono doce E o sono doce Amostra, 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 amostra Tão da palinha, da calcinha Que os favelados gostam Amostra, amostra, amostra Amostra da palinha, da calcinha Que os maluqueiros gostam Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca Chega de tesão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca Chega de tesão Penetração Orgasmo Linguagem de sucata Penetração Orgasmo Linguagem de sucata Faço ela super a parede Muito louco Fumata Faço ela super a parede Muito louco Fumata Ela joga rapida com força Vamo no avião te falo legal Sou canibal, canibal, canibal Carrebento tanta bunda no saco Sanal Sou canibal, sou canibal Carrebento tanta bunda no saco sanal Só penetrando a tua boceta Mão vancelha fica bem calma Saca Carralho Só penetrando a tua boceta Mão vancelha fica bem calma Eiga Não vai falar da mãe de novo não né cachorro Não não Então é de quem cachorro? De debilar novamente 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 Novamente